Música O projeto protocolado é de autoria dos vereadores Rafa Zimbaldi e Marcos Bernadelli e tem por objetivo cobrar IPTU de imóveis cedidos pelo poder público ocupados por empresas privadas ou de economia mista que exerçam atividade econômica com fins lucrativos. Para o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, a medida é importante para aumentar a arrecadação do município. Discussão com o vereador Marcos Bernadelli, que é um grande jurista aqui na Câmara, tem um conhecimento amplo, discutindo um pouquinho da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é essa permissão de cobrança de IPTU que é explorada em áreas públicas aqui na cidade, não só aqui na cidade, logicamente, mas essa decisão vale para o país todo. E aí nós fizemos essa proposta, principalmente o aeroporto de Viracopos, onde exploram comercialmente uma grande área aqui na cidade de Campinas e um momento que nós vivemos, um momento de crise econômica e falta muito dinheiro para a nossa cidade e é uma forma de nós termos uma arrecadação maior para o investimento na saúde, educação, no transporte público. Então é importante que esse projeto seja aprovado. Sobre a decisão do Supremo, o vereador Marcos Bernadelli se pronunciou. E esse projeto causará uma discussão enorme no município. Nós temos que abranger, evidentemente, os imóveis da União, do Estado, do município. Mas, com toda certeza, essa discussão vai ser sustentada em virtude dessas decisões, cujo voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso foi vencedor.